Olá meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Gente, olha só, olha o pôr do sol aqui no Turmalinas. Nós estamos com esse apartamento no décimo andar, olha que legal essa vista que você tem aqui. Show, né? Bacana demais. Entra em contato comigo e eu vou trazer vocês aqui para conhecer. Agora, esse apartamento é só à vista e por ser à vista tem um precinho especial. Não tem o mesmo valor aqui na Avenida Milão, condomínio Turmalinas, ok? Um abraço a todos.